Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Estamos hoje aqui fazendo gravações, respondendo a perguntas da minha audiência, o pessoal vem trazendo perguntas e a gente vai respondendo. Hoje eu vou responder para vocês uma pergunta do Márcio, na verdade o Márcio está a passo de fazer o curso junto conosco, mas ele traz algumas questões que eu achei relevantes e importantes até para a gente fazer um vídeo para vocês. Eu vou soltar o áudio que ele nos trouxe uma pergunta e na sequência a gente volta a se falar, vamos ouvir. Bom dia, professor Roberto, tudo jóia, graças a Jeovadeus tudo ok. Professor, faz uma gentileza para mim então, eu estou considerando a possibilidade de fazer o curso que bom, seja bem-vindo. Assim, dentro, ainda dentro desse ano se fosse possível, sabe? Eu queria estudar essa possibilidade. Vamos fazer. Eu também estou procurando algo relacionado a iridologia, eu também queria saber a sua opinião e sobre quiropaxia. Eu sei, professor, que parece que eu quero tudo de uma vez, mas eu ainda estou fascinado mesmo pela reflexologia, assim, comum, principal, e como adicional ou adicionais, esses dois que eu citei. Eu queria ouvir a sua opinião nesse sentido. Em relação à reflexologia, passa por gentileza então os detalhes que o senhor teria no caso, por favor. Ok, professor Roberto? Muito obrigado aí, boa semana. Legal, bacana, Marcos. Obrigado da sua pergunta e do seu questionamento. Seja bem-vindo a fazer o curso nesse ano, você e todos que puderem ver. Mas o Marcio trouxe duas questões, por isso que eu resolvi gravar o vídeo, né? Sobre iridologia, tá? Vou colocar desse lado aqui, iridologia. E também trouxe também uma questão da quiropraxia. Vou colocar aqui também do lado um card, né? Uma foto aqui da quiropraxia. Então, para quem não conhece o que é iridologia, né? Ou a quiropraxia, né? Ou as duas coisas. Então, eu vou comentar com vocês brevemente o que é uma coisa e o que é outra, tá? A iridologia, eu trouxe aqui o termo por definição que é, né? É assim, a iridologia é uma ciência que estuda a íris, né? A íris dos olhos, né? Como eu coloquei aqui na foto aqui do lado, como está aqui na foto do lado, é o estudo da íris, né? Então, pela íris dos olhos, é possível fazer uma análise, fazer um diagnóstico do estado geral da pessoa, estado geral do cliente, né? Então, eu já digo assim para o Marcio, Marcio, você está super no caminho certo, cara. Olha, é muito bacana, é um curso que eu ainda não tenho, pretendo fazer esse curso ainda, que é muito bacana, é muito interessante. É aquilo que eu comento com vocês, meus alunos e minhas alunas, são cartas na manga. Nós, terapeutas, a gente precisa ter vários conhecimentos, né? No caso, o Marcio está buscando conhecimento da iridologia, ele está fascinado por isso. E ele comentou também a respeito da quiropraxia. Então, vamos colocar aqui do lado também, alguma coisa sobre a quiropraxia. Vou colocar aqui mais uma vez um card da quiropraxia. E vou trazer para vocês aqui uma breve definição sobre a quiropraxia, né? Que a quiropraxia é a manipulação, né? Manipulação ósseo muscular do corpo do nosso cliente, com o objetivo de dar uma harmonizada, dar uma alinhada em toda essa estrutura. Que muitas das vezes as dores que a gente acaba tendo no nosso corpo, né? Dores e várias outras coisas, são por conta de desajustes da nossa coluna vertebral, a coisa principal. Então, se a gente consegue alinhar a coluna, depois todas as outras articulações, porque na quiropraxia nós manipulamos todas as articulações do corpo do nosso cliente. No caso, a quiropraxia é uma técnica que eu tenho, eu uso essa técnica, tá? Mas, então, para vocês que ainda não têm essa técnica, é muito interessante. Então, Márcio, você está super no caminho. Então, para vocês que estão aí buscando fazer cursos na área natural, né? Na área holística do Nopar, atender o nosso cliente, existem uma gama imensa de cursos que você pode fazer e, com isso, aumentar o seu arsenal de técnicas, né? De oportunidades para o seu cliente. Então, Márcio está super certo, Márcio. Só que ele comenta aí que a reflexologia é o que ele está acendendo, está mais aceso para ele. Então, seja muito bem-vindo. Comece, então, pela reflexologia. Até porque essas outras técnicas, elas são, de certa forma, você vai precisar de um conhecimento a mais. Vamos dizer que a reflexologia, ela é mais fácil de você aprender, né? Pelo menos para eu, que eu aplico ela todo dia, todo dia eu estou em contato com ela, né? Talvez por esta grande facilidade que eu tenho, eu entendo que a reflexologia, a manipulação no pé, a massagem nos pés, né? Ela é muito mais fácil de aprender. Deveras, é muito mais fácil de aprender também comigo, né? Fazer um merchan meu aqui, porque eu procuro ensinar de uma forma muito prática e objetiva, tá? Muito prática e objetiva. Tenho as minhas apostilhas, tenho os meus cursos. Então, a metodologia que eu, ao longo do tempo que eu dou cursos, eu venho aprimorando e tornando a reflexologia, de certa forma, muito prática, muito fácil de se fazer, entendendo os mecanismos do corpo. Então, Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso curso de reflexologia, tá? Nós temos dois cursos, temos o módulo das dores físicas, né? Para quem já vem acompanhando, que tem essa apostila. No curso, essa apostila acompanha, o arquivo dessa apostila acompanha, né? Você recebe essa apostila em PDF no curso. Tem todas as aulas aqui, toda a explicação nossa, tá bem? Esse é o módulo das dores físicas. E depois tem o módulo avançado, né? Das dores emocionais. Terminando aquele módulo lá, se você quiser, você faz esse outro módulo. Cada curso, cada módulo é um curso em separado. Tem o seu certificado, tem a sua apostila, tá bem? Então, Márcio, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso universo da reflexologia podal, a massagem nos pés, em que você vai conseguir aliviar as dores do seu cliente, dores físicas, dores emocionais. Eu trabalho muito, muito forte em cima da fibromialgia. Eu peguei como bandeira para o meu trabalho trabalhar com a fibromialgia. E esse empenho que nós temos, eu tenho conseguido transferir essa expertise que eu tenho para os meus alunos. Então, os meus alunos que fazem o meu curso, já aprenderam, já estão sabendo. Certo que o estudo é continuado, a gente sempre está passando mais aulas, mas já aprenderam como tratar um cliente com fibromialgia. E os meus resultados, e os resultados dos meus alunos superam os 80% de melhora. Não é raro, não é difícil, nós temos aí clientes com resultado de 100% no alívio das dores da fibromialgia. Então, se você quer aprender, Márcio e amigos demais, amigos e amigas, se você quer aprender reflexologia, reflexo-terapia podal e aliviar dores físicas e dores emocionais dos seus clientes, vem para cá, na descrição aqui do vídeo tem os links para você poder clicar e você já cai na plataforma da Hotmart, que os meus cursos estão na plataforma da Hotmart, essa plataforma é super segura, estão todos os vídeos lá. Você clica lá, você já tem as formas de você fazer a sua adesão. E o curso meu, ele tem, por natureza, ele é um curso vitalício, né? Vitalício, a partir do momento que você comprou o curso, ele é todo seu, por todo sempre. E eu, como eu estou aqui toda semana dando uma dica, fazendo algo a mais, então o nosso curso é muito dinâmico, sempre você está aprendendo com a gente. Detalhe, a partir do momento que você está dentro do curso, que você faz a adesão ao curso, você começa a participar também, você tem o direito de participar de um grupo meu no WhatsApp, é um grupo específico, onde só participa alunos, alunos. Eu tenho vários outros grupos no WhatsApp, mas tem um grupo de estudos, onde eu procuro ali dar muito mais atenção, porque obviamente são essas pessoas que compraram o meu curso. Então a minha atenção começa por ele, né? E depois eu vou atendendo aos outros grupos, as outras demandas que eu recebo todo dia, tá bom? Então quer fazer meu curso? Vem pra cá, na descrição aqui do vídeo. No primeiro link você tem o módulo das dores físicas, no segundo link você tem o módulo das dores emocionais. E tem alguns links abaixo de alguns vídeos, que são depoimentos, são histórias de quem já passou pela fibromiogia. São histórias de pessoas que já infelizmente passaram aí 20 anos, 10 anos, 15 anos com fibromiogia, e que depois, felizmente, nos encontrou, pude atender essas pessoas. E tem depoimentos de clientes que foram atendidos por alunos meus, que também estão na descrição. Ou seja, eu tenho resultados extremamente positivos na área da fibromiogia, meus alunos também têm os mesmos resultados. Ou seja, o que eu sei, eu ensino pra você. Eu quero que você aprenda, aprenda muito como trabalhar com a fibromiogia e as outras dores. E depois, se você quiser materiais, acessórios de trabalho, né? Tem o mapa lá atrás, este mapa, que é o mapa de trabalho, né? Que eu adotei como um mapa de referência. Você pode adquirir esse mapa também, eu tenho esse mapa para venda. E também o apalpador, né? É uma ferramenta de trabalho muito útil, que você, reflexoterapeuta, vai precisar. Vai precisar com toda certeza. Por quê? Porque ao longo do dia, quando a gente faz a massagem nos pés dos nossos clientes, você que vai atender bastante, ao final do dia, se você não tiver o apalpador, a sua mão vai estar começando a doer. E depois, se a sua mão dói, a sua ferramenta principal de trabalho é a sua mão e o seu conhecimento. Então, você não pode deixar as suas mãos adoecer, tá ok? Ficar com dores nas mãos. Por quê? Porque a gente fica o dia inteiro manipulando, manipulando, manipulando o pé do nosso cliente. Se você não tem uma ferramenta que te auxilie, a sua mão vai ficar doendo. Então, você precisa do apalpador. Que aí, o apalpador, você com, tá vendo? Movimentos assim, ó. Você movimenta, só fazendo isso aqui, ó. Imagina quantos pontos eu tô mexendo aqui, ó. Tô manipulando. E olha o conforto da minha mão. Não tô forçando meu dedo. Se eu tivesse com meu dedo, eu teria que ficar apertando, 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 né? Outros pontos. Então, a mão da gente cansa. Com o apalpador, não. Você pode esfregar assim, ó. Até com menos pressão. E os pontos aqui, na área plantar do pé, que você for fazer a manipulação, tá vendo? A sua mão trabalha descansada. Assim, você, no final do dia, você vai ter a sua mão descansada e pronto para o dia seguinte. Se não fizer assim, ao longo da jornada, dos dias, sua mão vai cansar e vai doer. Eu digo isso porque eu passei por isso, tá bom? É, no comecinho lá, quando eu comecei, eu fazia muito e tal. Chegou um dia que a minha mão tava uma coisa. No dia seguinte, eu quase não conseguia atender. Aí que eu entendi a necessidade de ter o apalpador. Então, o apalpador eu tenho para venda. O mapa também tem para venda. Tá ok? Esses pezinhos aqui, em breve, nós teremos de novo disponíveis. Porque esses pezinhos são importados e, no momento, as importações estão, de certa forma, um pouco paradas. Então, de momento, esses pezinhos não estão sendo vendidos. Mas, mapa e apalpador disponíveis. Tá ok? Obrigadão, Márcio. Obrigado pela sua pergunta. Valeu muito. Rendeu legal a nossa aula aqui para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembra de curtir nosso vídeo. Compartilha, se você gostou. Deixe um comentário. Faça uma pergunta. Que assim, a sua pergunta, como a pergunta do Márcio, rendeu esse vídeo, né? Para vocês. De repente, a sua pergunta seja uma pergunta também interessante. Que a gente coloque aqui também na nossa programação de vídeos. Nessa coluna, Roberto Rodrigues responde. Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.